Boa noite a todos, é uma alegria a gente, nós nos reencontramos aqui depois do final do ano passado e agora começando mais um ano, né? E sempre um ano que começa um ano de novas oportunidades, de novos recomeços e a gente só tem a agradecer essa casa que nos recebe, os dirigentes encarnados, desencarnados, a gente não pode esquecer que bem antes da gente chegar aqui, onde nós estamos, todo esse centro, ele foi higienizado, foi organizado, para que nós possamos chegar aqui e cada um de nós, enquanto estamos aqui, não somente lá no Paz, nós estamos sendo tratados, estamos sendo envolvidos, por isso a importância de nos conectar com as mensagens aqui, deixar lá para fora, desligar um pouquinho a correria, os problemas e nesse instante propiciar a espiritualidade que nos ajude, que nos envolva, pedindo bênçãos para esse ano que se inicia, agradecendo a Deus, esse tom tão importante, que é o tom de viver, de ter uma existência agora, nesse momento, para que a gente possa cada vez continuar nos evoluindo. agradecimento a Jesus, que veio nos ensinar tanta coisa, a doutrina, que veio nos esclarecer, veio nos dar esse consolo maravilhoso. Então, hoje o tema, valorização da vida, ele é tão amplo, que quando a gente fala de valorização da vida, a gente já vai direto para o setembro amarelo, para a valorização da vida, contra a prevenção do suicídio, mas a gente pode perceber a valorização da vida em vários outros aspectos. Se nós perguntarmos, de acordo com a pergunta do livro dos Espíritos, 132, o que nós estamos encarnados aqui? O que nós nascemos? Qual é a nossa finalidade aqui? Para ganhar dinheiro, para estudar, para aprender, para ter família? Vai muito além disso. A resposta do livro dos Espíritos é que Deus nos impõe vicissitudes ou problemas para que nós possamos nos resolver, para que possamos ser mais perfeitos cada vez mais. Então, vamos passar por expiações, vamos passar por dor, sofrimento, mas a gente tem essa tendência de ver como negativo. E não. Nós temos os momentos de alegria, temos os momentos de ganho, mas também temos aqueles momentos que fugimos tanto que é o da dor e que nos faz fortalecidos se nós soubermos sofrer bem. No Evangelho nós temos esse trecho que diz sobre o bem e o mal sofrer. Não adianta somente sofrer. É preciso que tenhamos uma boa visão, que nós possamos ter a oportunidade de ver o porquê nós estamos passando por aquele momento, o que nós estamos vivendo nesse momento. Nesse momento aqui, muitas pessoas podem dizer quantos desafios, quantos conflitos, quantas coisas acontecem e mudam, então de repente se tornam obsoletas. Mas a doutrina nos explica que nós estamos exatamente no local correto, com as pessoas corretas, vivendo o que precisamos viver para que nós possamos crescer, evoluir. Isso nós vamos percebendo que nós conseguimos, se estamos aqui, é porque lá atrás nós conseguimos criar mecanismos com a ajuda da espiritualidade para estar aqui. Ou seja, nós somos fortes e suficientes para estar aqui enfrentando isso que nós estamos enfrentando. Esse é o local que nós vamos aprender. A doutrina vem mostrar a educação de nós mesmos. Não é só o consolo, passar a mão, mas é a educação. Como é que eu posso atravessar um problema e me tornar mais forte? São vários prismas. O que eu posso tirar daquilo? E a empatia? Porque toda vez que eu passo por um problema ou uma situação que não é tão fácil, eu consigo entender a dor do outro. Eu consigo entender aquela pessoa que está sem esperança, que está passando por momentos de depressão. Então, fica muito mais fácil. Então, nesse momento que nós vivemos, que é tudo muito acelerado, às vezes eu fico imaginando o seguinte, que a gente está dentro de uma academia e a gente vai fazer esteira. Aí a gente sobe na esteira para exercitar e coloca a velocidade no máximo. E essa é a nossa vida, parece que a gente está correndo muito mais do que aquilo que a gente consegue, que as nossas pernas, o nosso fôlego consegue. E nós estamos aí. Aí você fala, então vamos pular da esteira. Não dá. Existem várias situações que dependem dessa nossa vida. Então, nós estamos inseridos no momento correto. E por isso que a gente tem que valorizar a simplicidade. Quando a gente fala em valorização da vida, muitas vezes são tantas ofertas de moda, de vida, de ter, de comprar, de ser, de mostrar, que a gente às vezes até perde um pouco a identidade, daquilo que nós somos e ficamos, às vezes, comparando a nossa vida com a vida dos outros. Então, essa vida que nós vivemos, ela deve ser valorizada pelos momentos de simplicidade. Momentos que a gente está aí com a família, às vezes com uma refeição mais simples, mas é um momento tão gostoso que aquilo se torna felicidade, aquilo se torna um momento extremamente especial. Não preciso estar num restaurante mega chique, com um mega carro. Essa valorização do dia a dia. A valorização que muitas vezes a gente pega a foto, pelo menos acontece comigo. Eu olho para a foto antiga, de 10, 15 anos, e eu falo, nossa, é aquela velha história, né? Se eu tivesse aproveitado mais aquele momento, se eu estivesse entendendo que aquele momento foi tão importante, e às vezes na nossa correria do dia a dia, a gente tem que cumprir metas. E a gente esquece dos momentos simples, de estar caminhando, de estar tomando um simples banho. Quando a gente vê tanta gente no hospital, que tem que tomar banho direito, tomar um banho de chuveiro, isso daí é um privilégio. E a gente muitas vezes se esquece e acha que isso vai passando anos, e nós vamos reclamando, querendo sempre mais, né? Um outro tipo de valorização que muitas vezes a gente esquece, é valorizar o tempo, a presença. Porque a gente está tão, assim, ligado às redes sociais, a tudo que é virtual, que muitas vezes a gente está ali, mas não está com a pessoa. Ou eu estou pensando em outras coisas e não tenho a presença. Isso falta nesses tempos. Então, eu acho que é muito importante esse autoconhecimento nosso. É olhar e perceber, eu estou valorizando e valorizando esse tempo, esse momento que eu estou vivendo, que eu estou passando. É um momento, por exemplo, que às vezes eu estou no trabalho, mas é difícil. Mas o que isso proporciona para mim de aprendizado? E é que muitas vezes a gente está lá no futuro. A gente esquece do processo e já está lá vivendo essa vida de muita ansiedade. Por isso somos ansiosos e cada vez mais. Estamos sempre buscando lá na frente, porque muitas vezes esquecemos esse tempo que nós vivemos. É essa valorização, né? Eu gosto muito daquela música do Titãs em que o nome é epitáfio. Eu não sabia o que quer dizer epitáfio. Epitáfio é aquela placa que se é colocada em cima do pulo com dizeres. Às vezes a pessoa escolhe uma frase importante. E essa música é muito interessante, porque se a gente for analisar, tudo que ele fala, eu queria, eu devia ter amado mais, eu devia ter me preocupado menos com coisas pequenas, eu deveria muitas coisas. E aí é como se fosse um arrependimento. acaba sendo uma coisa até que é meio pesada, meio triste, né? Como se passasse uma vida sem valorizar aqueles momentos pequenos com pessoas amadas, né? E só que a doutrina era tão maravilhosa, que quando a gente ouve essa música, eu falo, a doutrina não deixa a gente ficar preso a essa música. Porque se eu devia ter amado mais, nós sabemos que somos espíritos eternos. Eu tenho oportunidade de amar mais. Eu tenho oportunidade de mudar. e tudo que eu devia ter feito, eu tenho oportunidade de virar o jogo. Eu tenho oportunidade de transformar. Isso que é o importante. Isso que a doutrina espírita traz. Não é somente aquela coisa do eu vou ser consolado sempre. Sim, eu vou ser consolado, mas eu preciso fazer a minha parte. A gente tem que lembrar o que Jesus pergunta para o cérebro. O que queres que eu faça? Então, o que queres que que Jesus faça? Ah, eu quero ser mais forte, eu quero uma vida melhor, eu quero sofrer menos. Então, a gente precisa querer se transformar. A gente tem que tomar uma atitude diferente. E a doutrina, com todas essas obras, com todos os ensinamentos, ela vai nos dando parâmetros, diretrizes. Vai nos mostrando que a dor, ela é uma grande mestra. É uma... Ela vai sinalizando quando a gente está saindo do caminho certo. Quando a gente está indo fora das leis divinas, quando nós estamos indo para caminhos perigosos para nós mesmos, vem a dor para nos mostrar. É esse o caminho. E isso fica gravado no nosso perispírito. Então, toda vez, a gente está saindo, opa, eu já sei que se eu vou por esse caminho, se eu tiver essa conduta, eu vou sofrer. Então, isso é o que traz o mais maravilhoso na doutrina. E esses dias eu assisti na Netflix, não sei se vocês já assistiram, não vou dar nenhum spoiler aqui, o filme Os Descendentes. Não sei se alguém assistiu. é um filme essencialmente assim, humano, simples, que você, se você não prestar atenção no que ele vai falando durante o filme, você não vai percebendo a profundidade que é. É simplesmente um filme de uma família que sofre um revés. E aí a gente vai percebendo o que cada um consegue fazer da sua dor. Como cada um reage. E a gente vai percebendo também que muitas vezes aquela pessoa que sofreu mais revés, ela tem uma oportunidade gigante de analisar a conduta que ela estava tendo nos últimos anos. Por que aquilo poderia ter sido diferente? Como ela pode mudar? Então, a gente vai percebendo que não é cair no fundo do poço quando tem um problema gigantesco que vira a vida de cabeça para baixo. Mas é como cada um pode resolver sem jogar a toalha, sem encontrar uma solução que seja mais rápida. É muito interessante que ele, no começo, ele fala sobre a dor. e a gente vai perceber que é justamente o que nós aprendemos nos livros. Esse filme acontece no Havaí. Quando se fala de Havaí, o que a gente pensa? Paraíso, uma coisa maravilhosa, praias, ondas, o pessoal dançando lula, aqueles drinques e tudo mais. E ele começa dizendo que Havaí é um cartão postal, mas que as pessoas pensam que a dor de quem mora no Havaí é muito menor do que quem mora em outro lugar. Aí eles vão mostrando lugares do Havaí com problemas. Hospitais, filas, trânsitos, moradores de rua. Ele vai abordando esses temas. E é muito, se a gente for ligar para a nossa pessoa, muitas vezes o nosso cartão postal é aquele cartão postal das redes sociais, sempre rindo, né? Sempre em lugares bonitos e que as pessoas acham que a dor não chega ali. A família é perfeita e não sabe o que tem, o que acontece dentro da família, o que acontece dentro de cada pessoa, né? Então, muitas vezes a gente começa a ver as pessoas com uma certa distância e às vezes até certa inveja, né? A gente começa a comparar com aquela pessoa que vive viajando, que tem status, uma boa situação e muitas vezes isso vai deixando a pessoa desanimada porque você vê o outro se dando bem. porque você vê que o outro é feliz e você não está feliz. E, infelizmente, por N causas existem pessoas que tentam o autoextermino. Elas acham que tentando o suicídio essa dor vai acabar. e no livro dos Espíritos tem essa pergunta, se podemos tirar a nossa vida. Pergunta 944, se nós temos o direito de tirar a nossa vida. E a resposta é categórica, não, só cabe a Deus tirar, no caso, não é tirar a vida, né? porque somos espíritos imortais, mas o desencarno só cabe a Deus, né? Então, qual é a primeira decepção de quem tenta o suicídio? A primeira decepção é perceber que eu não consigo morrer, eu não consigo me deletar, não dá. Por quê? Porque Deus nos fez tão perfeitos que não dá para ter a vida, dá só para aperfeiçoar, isso não é lindo, gente? Não dá para ir para trás, é só para a frente, é só aprendizado, é só crescimento e evolução. Então, a primeira decepção de um Espírito é justamente isso, perceber que não vai adiantar que tudo que possamos fazer, só vai piorar, o suicídio nunca vai ser a solução. Toda dor é passageira, não existe dor eterna, a dor vem, ela tem um momento de ficar, ela é terapêutica, então, por quê? Por que a dor está aqui batendo na minha corda? É porque eu causei que muitas vezes a gente acha que é um infortúnio que veio para mim e não é meu, mas muitas vezes somos nós que causamos e muitas vezes não é de vidas de existências anteriores, é dessa mesmo, é a maneira como nós vivemos equivocados, mas que vamos com o tempo ter oportunidade de aprender e seguir em frente e isso que é o legal da coisa, é saber se hoje se hoje eu sou equivocada, se hoje eu erro, se hoje eu caio, se hoje eu não estou entendendo as leis divinas e estou indo para o caminho negativo da maldade, isso vai ter ter um fim, isso vai acabar, em quanto tempo Deus permite que isso seja eterno, quanto tempo eu tenho que ter essa modificação, a cada um Deus vai saber qual é o limite, então para que eu vou ter pressa se eu posso ter bastante tempo que Deus sabe, para sofrer menos, simplesmente para isso, quanto mais eu sigo as leis divinas, quanto mais eu sigo as leis de amor, quanto mais justiça, caridade e amor, quanto mais eu ajudo o próximo, quanto mais boas influências eu consigo colocar na vida das pessoas melhor para mim, melhor para o mundo, porque nós, cada um de nós, como se fosse uma vela, uma velinha, que nós temos a capacidade de acender a vida do outro, nós temos a capacidade de influenciação, quando nós estamos aqui, nós estamos nos influenciando, os espíritos nos influenciam, eles nos intuem, agora, depende do tipo de ligação que eu vou fazer, essa influenciação é responsabilidade nossa, nosso estado mental é muito importante, toda vez que eu começo a cair meu padrão vibratório, em que tipo de mentes eu estou tendo contato, que tipo de influenciação eu vou fazer para o outro, às vezes a gente percebe dentro de casa, ou no local do trabalho, que a coisa está tão pesada, que a coisa está tão negatíssima, o que está acontecendo, é esse momento que nós precisamos ter em mente, essa capacidade de fazer uma prece, de pedir ajuda, Jesus não disse, vinde a mim todos estuais aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, é esse vinde a mim que a gente esquece muitas vezes, e vai entrando num avalanche de sentimentos, de negatividade, e quando vê outras mentes de engarnados e desencarnados estão nos influenciando e nós influenciando e influenciando também, então por isso o poder da prece, essa ligação, eu li não sei que livro que diz que a prece era uma escadinha para o alto, para espíritos mais evoluídos, para benfeitores que estão ali só esperando que nós façamos a nossa parte que é a nossa ligação, e esse só fazer a nossa parte não é tão simples assim, muitas vezes a cabeça da gente está tão acelerada, com tantas coisas a pensar, e muitas vezes não são nem coisas tão importantes, a mente parece macaquinho vinculando de galho em galho, a gente pensa uma coisa, daqui a pouco pensa a outra, daí interrompe, daí pensa a outra, aí é tanta coisa que a gente vai passando horas nesse repulício de pensamentos e sentimentos e sensações sem ter esse autoconhecimento, sem perceber, sem valorizar a prece, o parar, o pensar, o respirar e pedir ajuda, a leitura, com as redes sociais, com esse mundo virtual, e tudo é tudo muito rapidinho, tudo rápido, as pessoas sentarem para pegar um livro e ler, tem sido difícil, e é incrível como as obras espíritas, elas trazem tanta coisa, a gente não tem às vezes ideia de quanto o ambiente muda, e você pude perceber fazendo essa palestra, parece que a coisa foi assim, quando você pega um livro, você começa a ler, você começa a voltar seu pensamento, a gente se transforma, a gente muda o padrão, é outro nível, é uma outra ligação, que é o que nós estamos precisando hoje em dia, para poder ajudar, para ajudar aqueles que necessitam mais, que não conhecem Jesus, que não conhecem a doutrina, quando eu falo conhecer a doutrina, não é aquela coisa fanática, de ter que fazer o outro, tem que ir para o centro, você tem que virar espírito, não, é simplesmente, quando a pessoa chega com um problema, você tem uma palavra, é você esclarecer, é você não apontar o dedo, é você dizer, eu entendo ao seu amor, vamos pedir ajuda para Deus, porque quando a gente fala em Deus, a gente está falando para todas as religiões, não interessa se quem veio a nós é muçulmano, se é indiano, se é da Umbanda, se é católico, não importa, nós somos filhos humanos, filhos do mesmo pai, uns precisando do outro, então a gente precisa ter esse olhar mais apurado para a gente ver a dor do outro e ele ter esse preparo e já que nós conhecemos o Evangelho, já que conhecemos muita coisa, muito mais que muitas pessoas, cabe a nós ajudar de uma maneira que nós possamos sermos úteis, influenciarmos positivamente, isso que é o mais importante. No livro Céu e Inferno, existe uma parte que trata sobre os suicidas, então são perguntas feitas em sessões espíritas e que perguntam o que levou aquelas pessoas a cometer o suicídio, o que elas sentiam, o porquê, como é que elas estavam, perguntas para perceber, para aprender com eles o que não fazer e como ajudar. Não é por curiosidade, é no sentido de ajudar. e isso traz uma grande ajuda para todos nós porque nós percebemos que todos os casos são pessoas com medo, fragilizadas, desesperadas, tristes, cansadas, desanimadas, que simplesmente acham que colocando a solução ali de fácil, que não é fácil, de se autoexterminar acabou com o problema e não. Outra leitura que vale a pena todos se tiverem vontade, tempo, porque traz muito material para a gente no sentido de ajudar as pessoas. Memórias de suicida em que mostra a vida do Camilo Castelo Branco, escritor português de altíssima inteligência, altíssimo nível cultural, mas que quando ele fica idoso ele fica cego e vai perdendo gradualmente a visão, e quando ele perde a visão ele recebe o médico em casa e houve o médico contando para a esposa que não tinha jeito e ele ia ficar cego. E no desespero ele vai para o quarto e se suicida. Aí vocês imaginam um alto nível de escritor passando essas mensagens para Ivone e Amaral Pereira que também é excelente médium aquilo é tão rico é um material tão rico para nós em que ele vai mostrando todo o sofrimento que é o suicídio o que é viver no Vale dos Suicidas o socorro que tem lá porque a gente fica imaginando que o Vale dos Suicidas é um lugar circunscrito ali e que é amoroso né sim há sofrimento mas quem é que toma conta do Vale dos Suicidas Maria de Nazaré e toda vez que eles estão lá e me falam percebem uma cavana de servos que são a legião dos servos de Maria olhando para cada um deles esperando um momento porque cada um tem a condição de ir para o hospital Maria de Nazaré para ser tratado ou seja não falta misericórdia divina não falta amor não importa se há no Vale dos Suicidas se estão em regiões trevosas Deus sempre coloca seus mensageiros seus trabalhadores para ajudar a todos e ele vai contando toda a história dele e de outras pessoas e você vai percebendo que realmente não é a solução é um livro que não você pode fazer pesado eu não consigo mas ele traz tanta novidade que a gente nem imaginava que poderia acontecer acontecer porque a gente vê que é um mundo diferente de sofrimento que nos faz refletir sobre isso então quando a gente fala de suicídio a gente só imagina esse suicídio que a pessoa se atenta contra a vida ali drasticamente e acaba e que não acaba mas nós temos também muito na literatura espírita falando sobre suicídio indireto e tem um caso muito importante do nosso lar que a André Luiz relata o próprio caso em que ele apesar de ser médico uma pessoa dada como uma pessoa séria para a sociedade fazia uso de muita bebida alimentação desregrada sentimentos não tão nobres o que seria os sentimentos não tão nobres que todos nós temos que é a raiva a falta de serenidade ansiedade são sentimentos que eles vão desgastando o nosso fluido mental e tal e vai fazendo que nós temos se não tomarmos cuidado esse nome de suicida indireto então o que nós estamos fazendo das nossas vidas como nós valorizamos desde o que que eu coloco para dentro do meu corpo físico mas dentro do meu corpo mental psíquico tudo isso é responsabilidade nossa como nós podemos sermos mais serenos e como nós podemos ajudar mais esse é o objetivo daqueles que conhecem um pouco mais né e para finalizar vendo que a doutrina nos traz tantas coisas né maravilhosas que nos coloca para cima existe uma prece de Emmanuel que eu tirei aqui e que eu acho que é muito importante não só para momentos terebrosos da nossa vida mas para momentos da vida que nós vivemos vamos começar esse ano a gente vai ter desafio e que bom que o desafio nos torna mais fortes mais resilientes pessoas que vão para frente né com a ajuda de Deus e o nome dessa mensagem de Emmanuel é vencerás não desanimes persiste mais o dano não cultives pessimismo centraliza-te no bem a fazer esquece as sugestões do medo destrutivo segue adiante mesmo varando a sombra dos próprios erros avança ainda que seja por entre lágrimas trabalha constantemente edifica sempre não consintas que o gelo do desencanto te entorpeça o coração não te impressiones nas dificuldades convence-te de que a vitória espiritual é construção do dia a dia não desistas da paciência não creias em realizações sem esforço silêncio para a injúria ouvido para o mal perdão para as ofensas recorda que os agressores são doentes não permitas que os irmãos desequilibrados te destruam o trabalho ou te apague a esperança não enosprezes o dever que a consciência te impõe se te enganastes em algum trecho do caminho reajusta a própria visão e procura o rumo certo não conte vantagens nem fracassos não dramatize provações ou problemas conserva o hábito da oração para quem se te faz a luz na vida íntima resguarda-te em Deus e persevera no trabalho que Deus te confiou ama sempre fazendo pelos outros o melhor que possas realizar age auxiliando serve sem apego e assim vencerás uma mensagem de extremo com ânimo de ir em frente não desanimar de esquecer tudo que é negativo e seguir o caminho sempre em frente e tendo tudo isso que a gente tem em mão gente conhecimento da doutrina ajuda do plano espiritual o amor de Deus o ensinamento de Jesus a gente tem material de sobra para continuar firme para seguir esse ano para aprender mais para enfrentar os desafios e valorizar cada um dos momentos que acontecem com a gente eu ouvi uma pessoa dizendo eu achei bem engraçado que se nós soubéssemos que os problemas eles eram tão eles são tão positivos para a nossa construção que nós teríamos ciúmes dos nossos problemas eu acho que não chega tanto né então que nós possamos ter fé em Deus e seguir valorizando a nossa vida a vida das pessoas que estão ao nosso redor sempre em mente que somos imortais e vamos seguindo Cristo Senhor que Deus nos envolvidos Mestre amado pelas lições e pelas retenções da mente nós nos buscamos unidos em uma oração e em uma prece derrubando o Mestre amado as boas bênçãos para esse novo período que se inicia que seja um período de aprendizado que seja um período de trabalho de união que nós possamos ter mais uma oportunidade que nos seja dada para a nossa transformação moral que nós possamos aproveitar cada minuto cada instante refletindo nos teus ensinamentos Senhor refletindo nas lições do evangelho buscando através do trabalho cristão a oportunidade que nos é dada de crescermos de evoluirmos de seguirmos o caminho que o Pai preparou dando amor para todos nós sustenta o Senhor nessa tarefa fortaleça o Senhor o entendimento e a prática das missões do Senhor evangelho ajuda o Senhor na superação das nossas dificuldades que ainda são muitas porque ainda estamos tão presos às coisas pequenas à nossa maldade ao nosso orgulho ilumina o Senhor o nosso caminho e ajuda o Mestre Amado para que através dos nossos esforços para que através da prática das missões do Teu evangelho de amor nós possamos seguir a gente e que essa jornada Senhor seja de luz seja de paz seja de muito trabalho e de muita aprendizagem ser conosco o Mestre sustenta-nos com esse novo caminho que se esteja ao nosso lado hoje para Deus sempre que a sessão seja que se